A engenheira agrônoma Renata Aparecida do Santos Brito entra para a história da pós-graduação da Exalc como autora do título 10.000 defendido na instituição. Somadas dissertações de mestrado e teses de doutorado, a Exalc atingiu a marca histórica com a defesa da tese da Renata, realizada em 22 de março. Eu trabalhei com a antracnose da soja e, no caso, eu tinha isolados desse fungo que não causavam sintomas na soja. E aí eu fiz comparações diversas entre o que não causava sintoma com os que causavam sintomas e eu vi também que o fungo que não causa sintoma, além de não causar sintoma, ele ainda pode proteger a planta de outro patógeno importante da soja, que no caso é a esclerotina esclerotiorum, que causa o mofo branco. E qual é a sensação de ter a tese de número 10.000? Bom, é uma sensação muito boa, porque eu comecei os meus estudos aqui na Exalc, na graduação, e terminar o doutorado com essa marca tão importante, com esse número tão pertinente, é uma honra muito grande. Para o professor Nelson Sidney Massola Jr., orientador da aluna no programa de doutorado, a pesquisa tem potencial para o desenvolvimento de futuros estudos. A tese dela abriu algumas portas e uma delas é essa de controlar a doença usando fungos que infectam a planta, porém não causam a doença. Então, eles tornam a planta mais resistente. Porém, isso ainda é uma descoberta muito nova, está no início, precisa ter mais estudos. Então, com certeza, mais alunos virão para continuar o que a Renata está fazendo. O professor Luiz Fernando Consoli, presidente da comissão de pós-graduação da Exalc, fala da importância dos programas de pós-graduação e sua contribuição para a formação da base sólida, científica e tecnológica do país. O conferimento dos 10 mil títulos que hoje a Exalc atingiu marca a grande contribuição que a pós-graduação da Exalc, pioneira no Brasil, teve para o desenvolvimento da pesquisa no país e também na América do Sul, já que vários dos profissionais que nos procuram têm origem nos diversos países da América do Sul. Então, por ser pioneira, a Exalc serviu como ponto de referência para todos aqueles profissionais que estavam buscando formação acadêmica em nível superior ao nível de pós-graduação, lá já no início da década de 60, quando então nós pudemos formar e nuclear centros de pesquisa espalhados pelo Brasil todo. E aí nós incluímos profissionais que já pertenciam às universidades, institutos de pesquisa e também a própria Embrapa. Então, muitos dos pesquisadores que iniciaram a sua formação ao nível de pós-graduação obtiveram os seus títulos aqui na Exalc. E essa tendência continua até hoje. Então, a Exalc reflete a formação de excelência e os profissionais interessados em atingir a excelência no seu ramo de atuação têm buscado a Exalc para cursar a pós-graduação. Então, hoje nós formamos ainda um grande número de profissionais já empregados na indústria, em institutos de pesquisa e também professores recém-contratados em algumas universidades. Aqueles que ainda estão buscando a posição no mercado de trabalho, veem na Exalc, na pós-graduação da Exalc, o sucesso que ela tem na formação de profissionais. E aí E aí E aí Obrigado.